O governo do Pará, através da Secretaria de Estado de Saúde Pública, antecipou a campanha nacional de vacinação contra o sarampo. Nesta sexta-feira, dia 27 de setembro, o governador Helder Barbalho lançou o dia D de mobilização. A campanha será reforçada por uma estratégia de mídia no estado que se estende até o dia 18 de outubro. A vacinação segue após essa data. Como é que a senhora avalia, qual a importância de vacinar as suas filhas contra o sarampo? Pela prevenção, ainda mais nessa época, né? A gente está próximo ao sírio e a gente sempre vem. E a questão da epidemia que está acontecendo no país, eu acho que é muito importante a questão da prevenção mesmo. O objetivo da antecipação é resgatar urgentemente a cobertura vacinal contra o sarampo e, assim, aumentar a proteção da população paraense. A meta é vacinar mais de um milhão de paraenses, entre crianças e jovens. Nós estávamos trabalhando com um público de seis meses até um ano incompleto e esse público foi ampliado para seis meses de idade até menos de cinco anos, cinco anos incompletos e incluímos também adultos, jovens de 20 a 29 anos. Essa é uma estratégia para proteger a população do Pará e evitar que casos importados possam se disseminar no estado, uma vez que nós temos no sírio, por exemplo, a quantidade de turistas de fora, especialmente em São Paulo, correspondem para 11% dos turistas que vêm.